Música Sei que do céu Jesus desceu Sei que o seu lar não é aqui Mas entre os homens viveu Sei que por toda a humanidade Enquireu Jesus O nosso paz e amor Sempre encontrou Todo aquele que ele procurou Não sei Como voltará Mas eu vou ficar Sempre alerta A lhe esperar Sei que no céu Tenho um lugar Onde estarei Depois que tudo Aqui na terra pintar Depois que grandes e pequenos Deus julgar Jesus O nosso paz e amor Sempre encontrou Sempre encontrou Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Mas eu vou ficar Sempre alerta A lhe esperar Lhe esperar Tchau 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 Tchau